Seguindo, pai. Deixa eu te perguntar um bagulho. Oi. Que isso? Ô mecânico, vamo lá, pai. Mecânico. Entra no carro, entra, entra, entra no mala, entra no mala. Vai, 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 agora, eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. Entra no mala, entra, entra no mala, vai mano. Guarda pra mim aí mecânico. Entra no mala, entra no mala. Vai, vai, vai. Entendi, já entendi, já entendi. Tá completo, que razão que tá com fuzil. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. É isso, é isso. É porque o que eu tava querendo dizer era pra todo mundo ficar perto. Mano, não desce do mala, não puxe o celular. Aham. Não puxe o celular. Demorou, paizão? Peguei, peguei, peguei. Indo pra fazenda, indo pra fazenda. Agora, vai todo mundo pra fazenda, demorou? Positivo. Positivo. Primeira coisa. Cê tá armado? Cê tá armado? Cê tá armado? Ei, mano. Responde. Bagual. Oba. Bagual, cê tá armado? Cê tá armado? Demorou. Cê vai fazer o seguinte, Bagual, cê só vai descer quando a gente mandar, tá? Certo. Não puxa celular, não passa rádio, vamos trocar ideia na moral, ninguém vai te... Demorou? Demorou. Deixou? É isso. Vamos conversar, não precisa ninguém morrer, nem você nem a gente, então fica tranquilo. Não passa rádio. Se você passar rádio, cê vai estragar tudo, o bagulho vai acabar. Demorou? Não desce, não desce do carro, não desce do carro. É no fundo? Para aqui, para aqui, para, 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 para. Desce. Desce e põe a mão na cabeça. Calma, relaxa. Desce, desce. Pode descer. Desce, desce, desce. Bota a mão na cabeça. Cê vai jogar as munição no chão, tá? Joga só as munição, eu vou segurar pra você e depois eu te dou. Joga o seu rádio e seu celular também, por favor. Positivo? Ó, eu peguei tuas coisas aqui. Demorou? Eu vou te revistar agora. Aceita aí, por favor. Fechou, eu vou dar uma olhadinha aqui. Fica tranquilo, suas coisas vão voltar. Tá, beleza. Fechou, vamos lá pro fundo lá. Pode vir, pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão. Eu preciso é passar uma bandagem aí porque... Qualquer coisinha eu vou cair aqui. Eu fui atropelado ali. Não, não, não. Pode passar, pode passar. Pode passar, não. Pode passar. E aí, Bagalho, tá suave, irmão? Pô, tudo certo, cara. O bagulho é o seguinte, Ará. O bagulho é o seguinte. O bagulho é o seguinte. Cadê a montanha? Deixa eu falar com ele aí. Gira aí, gira o louco aí todo mundo de atenção. Deixa eu falar com ele aqui. Chega aqui, minhas mulheres. Minhas mulheres. Deixa eu falar um bagulho pra você, irmão. Diga. Como é que tá aí? Deixa eu ver como que tá. Revista ele aí, velhinha. Vê o que que ele tem aí com ele. Já revistaram ele, a gozeira. Tem o que aí? Tem nada. Já passei já pro pessoal ali. Tinha arma? Tinha alguma coisa? Tem uma escorba e um... Ei, vamos sair fora daqui, ó, Malibu. Vamos pro escondido ali. Pera aí, calma aí, velho. Já estamos aqui rapidinho. Vamos resolver o bagulho é o seguinte. Eu quero que você... Isso. Que isso? Oh, ele veio parar aqui comigo. Ah, opa. Acho que eu queimito aqui, gente. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Aqui tem como entrar, ó, Mal. Vem cá. Tem como entrar aqui. Vamos entrar lá dentro então, Bagal. Aqui num habitat natural. Fica à vontade aí, certo? Só que não. Entra aí, Bagal. Entra aí. Certo. Rapaziada. Três, quatro aí de segurança aqui. Eu quero que a galera venha aqui porque ele vai reverenciar nós agora. Vai entrar aí, mano. Tá grudado? Bora. Bora. Tá estressado aí, mano. O bagulho é o seguinte, irmão. Tô suave. Tô suave. E aí depois você falou que não gostou, que um lá não reverenciou e matou ele. Você lembra disso, irmão? Não lembro. Você lembra disso, irmão? Não lembro, cara. Não lembro. Não lembra? Não. Então eu tô te lembrando agora. Eu quero que você ajoelhe. Ajoelhe perante a mim. Igual você faz com sua majestade lá. Ajoelha. Com as mãozinha pro alto. Ajoelha. 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 Se liga. Não. Espernear, espernear. Esperneando. 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 Igual você faz com… Isso. Mãozinha pro alto agora. Mãozinha pro alto. Isso. Calma aí, calma aí. Agora começa a reverenciar. É o reggae. 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 Mais alto. Mais alto. Faz com vontade. Tá falando pro deboche. Tá falando pro deboche. Faz com emoção. É o reggae. É o reggae. Fala, eu sou um… Eu sou um… Eu sou apenas um… Um mancebo. Fala. Sou… Um mancebo. Sou um mancebo. Fala, eu sou um inseto. Eu sou… Eu sou um inseto. Eu sou um inseto. Eu sou um inseto. Fala assim. Fala assim. É… Que mais que ele pode falar, rapaziada? Eu odeio o Paulo, você vai falar. Isso. Eu odeio… Eu odeio o Paulo. Grava. Alguém grava e manda pro… Eu odeio a Majestade. Eu odeio a Majestade. Eu odeio a Majestade. Calma que eu vou gravar. Eu odeio a Majestade. Isso. Eu odeio a Majestade. Isso. Fala, Majestade não é nada. Repete, Bagual. Você vai repetir tudo. Vamos lá. Que isso? Repete tudo. Posso começar? Eu sou apenas um insetinho no meio do florestal. Eu sou apenas um inseto no meio do florestal. Ele tá falando muito. Agora você vai falar assim… Tá. Fica esperto, ele tá falando muito, viu? O pau! Fala de novo que o senhor deu o pau… Calma, relaxa. Dei mais 20 horas de humilhação pra ele aqui, peraí. Como que nós vamos humilhar ele, mano? Ele tá com… É. Bagual, Bagual é o seguinte. A vingança é um prato que se come frio. Entendeu? Certo? Fala suas últimas palavras aí, seu… Mas por que você vai me matar, amigo? Eu vou te matar porque você matou um dos meus, entendeu? Não, não fui eu que matei, cara. E você deixou pra contar a história. Não, não. Certo? Olha, veja comigo. Mas tu que deu a ordem, né, chefe? Tu que deu a ordem. Não, não dei a ordem, pô. Cê deu a ordem. Tu deu a ordem pra matar, humilhou os menores… Então dá o papo, então dá o papo. Ó, eu acho que assim… Bom, se vocês preferem agir como a grande maioria age, eu não vou discordar. Não vou discordar, eu acho que… É porque a grande maioria age assim com a gente, entendeu? É, mas assim… Infelizmente a vida é essa. Eu tenho… A gente tenta ser diferente. Não, não, já que você… Mas a gente roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. Então você vai ser o primeiro a pagar. Não, não, acho que não, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você tá… Não, calma aí. Eu posso… O senhor me autoriza a eu falar assim de partir? Não, não tá ganhando tempo, rapaziada. Não, não, não tô ganhando tempo, não comuniquei ninguém. Ó, eu vou te passar o bagulho que você me passou. Não, não, deixa eu falar ali com ele antes dele me apagar. Eu acho que eu tenho esse direito de falar. Não tenho, meu amigo Malibu. Você quer comer um negócio pra não morrer com a barriga vazia? Não, tu vai deixar eu falar ou você vai fazer igual todos fazem? Chefinho, deixa. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Olha só, quando o Daniel foi pra boca do dragão e ele enfrentou o leão, em vez dele agir como os outros, em vez de vir com faca, ele veio de abraço. Quando eu peguei vocês na minha favela, eu poderia ter feito assim como todos fazem, ter esculhambado com vocês. Mas foi o que você fez? Não, jamais. Aí que tá. Eu fiz uma brincadeira pra gente se divertir. Eu poderia ter matado o Malibu, ter matado todo mundo. É verdade. O que que eu fiz pra ele? Não, cara. É, podem curtir, só pagam uma taxinha aqui. Pegou só 5 mil, é verdade. Liberei todo mundo. O pessoal tava louco pra passar todo mundo. Liberei todos. Foi verdade. E o pessoal que insistiu em ficar no estabelecimento, eu levei lá para o entretenimento. Sabe qual que é seu erro? Pode falar um negócio pra você? Deixa eu falar um negócio pra você. Você é um cara diferente. Gente, escuta aí. O cara que debochou, o Malibu, o cara que debochou, aí ele foi apagado pelo deboche. Agora, se eu tivesse debochado alguém de vocês, ou desmerecido alguém de vocês, eu merecia a morte. Mas todo o tempo eu fui compreensivo. Receber o troco. É verdade. Mas... Mas sabe qual que é seu erro? Escuta aí, deixa eu falar seu erro agora. Não tem vinho. Irmão, o seu erro, você é monstro, mas você fecha com os caras errados. Não fecha com os caras errados, só fecha com o Paulo. A grota tem que se... A grota é a grota. Não, não, não foi. Mentira, isso é mentira. Você vai matar... Sai, 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 sai. Vamo que vamo. Que viva los capines. Tá entendendo o que aconteceu? É... Eles tiveram... Eles invadiram o beco. E pra fazer uma luta, né. Aí quando eu cheguei lá no Beco, só vou explicar pra vocês Quando eu cheguei no Beco, tava lá Aí o que eu poderia ter feito? Ter passado todo mundo Mas não, eu conversei com o Geral, deixei realizar a luta E só cobri uma taxa deles Que eu iria passar pro Paulo Que na verdade eu já passei a hora que eu passei Mais de um milhão e meio pra ele agora E liberei a galera toda Então tipo assim, invadiram E invadiram o moço, a autorização é morte Mas eu permiti que eles ficassem lá Até porque o Paulo quer uma coisa mais de boa Em relação ao Beco, né Aí eu liberei eles, cobri uma taxa de 5 mil E tá tudo certo Mas aconteceu Ao invés deles irem embora do Beco, eles ficaram aos arredores do Beco Ficaram aos arredores do Beco E daí eu peguei eles lá Daí eu rendi eles e falei Pra meter marcha e tal Só que como eles insistiram em ficar no Beco Porque provavelmente eles iam me aprontar Também tentaram roubar Barros lá O que eu fiz? Eu pedi pra eles reverenciar A Majestade Daí um grupo reverenciou Mas liberei todo mundo na boa O que aconteceu? O líder dessa facção aí também estava lá Que provavelmente é um deles que tá aqui também Então não gostou E no caso realizou uma vingança Eu tentei dialogar Mostrar ao meu lado que eu não Eu não agiria Dessa moeda E tentei pedir que eles tivessem Eles estavam todos com um fuzil na minha cara Então Literalmente eu sou obrigado a falar O que eles pedem Eu sou obrigado a fazer Infelizmente eles fazem Porque Na minha cara não existe outra coisa A não ser Concordar com o que está acontecendo, né Então eu tive ali que tentar De várias formas Sair da situação Mas infelizmente Eles não aceitaram e preferiram a execução Fechou? E aí E aí E aí